Fala aí pessoal, hoje estou aqui para trazer para vocês a nossa geladeira nova, a Consul CRM50 Bom, essa geladeira é a Consul Frost Free Duplex 410 litros, com espaço flex, cor inox, com controle interno de temperatura Ela também possui um ótimo benefício que é o consumo de energia dela, é classificação A O diferencial dela que eu vou mostrar aqui agora para vocês, está aqui, nessa etiqueta Esta é uma região aquecida, seu produto não possui mais as grades na parte traseira É normal o aquecimento das laterais devido ao novo conceito de refrigeração Ou seja, aqui na parte traseira que eu vou mostrar para vocês, não possui mais a grade traseira Onde você coloca as suas cuecas, suas meias, suas calcinhas, roupas molhadas Sabe aquele lugarzinho que você põe? Pois é, não tem mais Bom, vou mostrar para vocês agora a parte do freezer Vou dizer já, ela é bem grande, espaçosa, tem compartimentos de prateleiras a mais Onde você pode colocar mais coisas, além de parte para fazer gelo também Essa geladeira, ela possui a função Turbo Freezer Ou seja, cervejinha bem gelada e mais rápida Compartimento do freezer de congelamento rápido para alimentos e bebidas Onde você tem duas forminhas de gelo para fazer mais gelo E além disso, tem esse compartimento aqui Que é o lugar para você colocar mais gelo, que é o gelo extra Agora vamos aqui para o compartimento de baixo da geladeira Como vocês podem ver, ela tem muitas prateleiras E mais, ela tem 10 combinações na porta É isso mesmo Se você ver, tem o espaço flex Nele você consegue organizar do jeito que você quiser as suas prateleiras Bom, ela também vem com os recipientes para você colocar os ovos Que é o porta-ovos Nessa prateleira aqui mais de baixo, você encontra também o divisor de garrafas Bom, aqui fica o famoso gavetão Que é onde você guarda as hortaliças Vegetais e legumes Que são separados para uma melhor distribuição Ela vem com duas prateleiras para uma melhor organização dentro da geladeira Essa parte é onde você pode armazenar aquela cervejinha Para deixar ela bem geladinha Afinal, é extra frio Ela possui também uma função muito importante Que é o anti-odor Nessa parte, ela consegue extrair todo o cheiro da geladeira E remover todas as bactérias E esse foi o unboxing da geladeira Consul CRM50 E para mais informações e saber o andamento de como foi estarmos com essa geladeira Sigam o nosso canal E vejam os próximos vídeos sobre ela Até mais! Tchau 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 Tchau